Bom dia para todos os guerreiros e guerreiras, meu nome é Valmir Tupinavarra, Cacique Tupinavarra, um dos povos do Tupinavarra, daqui do Conde Bahia, de um dos povos, daqui do Conde, o centro do Conde, o centro das pessoas, esse pé de tamarinho tem mais de 200 anos, juntamente com o outro também, aqui é o centro do Conde. E aí guerreiro, aqui é o centro do Conde, aí, Graça Tupanha, Anderô, Amissu, aí tamo aqui, nós somos a resistência, os povos do Tupinavarra, do Conde Bahia, nós somos a resistência, 523 anos, 523 anos foi a invasão dos portugueses, invadiram o Porto Seguro, nossos povos migraram do litoral norte para o norte, e hoje em dia dá o nome Conde, né? Então, o nome original Pindão Barahã, tiveram o nome de Ibeira de Baixo, Itapicuru da Praia, mas o nome é Pindão Barahã, de Abiala das Américas, aqui é a minha cidade, que eu amo, o grande perfeito Dudu Vieira, filho de Zé Vieira, com ele que, juntamente, deu um grau nessa praça, né, tá muito bonita, maravilhosa, né, tô divulgando para os nossos povos indígenas, de Pindão Barahã, de todo o Brasil, que dá o nome hoje em dia Brasil, mas é Pindão Barahã, da Biala, da América, toda América. Antigamente não existia fronteira, nem divisão de Estado, o nome era Pindorama, Pindão Barahã, da Biala, e aí a gente tamo nessa luta, nessa peleja, nessa guerra, para um território. A gente tem mais de muitas famílias, precisa ser aceitado, a gente tamo em busca de nossos direitos, porque o direito nos assiste, nossos povos nativos, originários, daqui do Conde, de Pindão Barahã, né, de Abiala. Então, nossos direitos nos assiste, temos nossos direitos, temos nossos conselhos com nossa ministra Sônia Guajajara, Joelma Pichana, da FUNAI, e nossa ministra Sônia Guajajara, a bancada do COCAR, em Brasília, temos nosso governador Jerônimo do Pinambá, temos nossos representantes lá em Brasília, e também a gente tem o nosso presidente do Conselho, Lourenço, Cacique Lourenço Atauá, presidente do Conselho UICIT, Tetuapindó, de Marahã, de Abiala, Conselho Federativo dos Povos Originários dos Povos Indígenas. E a gente tamo junto, parente, nessa luta, nessa peleja, várias tribos do Brasil, de Pidorama, aqui do Brasil. A gente tamo junto, nessa guerra, nessa luta, aí o pé de árvore, tem mais de 200 anos, pé de tamarino. tamo nessa luta, porque o direito nos assiste, e nossos povos. Todos os parentes, todos os guerreiros, todas as guerreiras de Pindão Marahã, de todas as aldeias, né, eu convoco todos contra essa PL 490, o marco temporal, né, essa PL, que vai ser votada. Tamo junto, de todos os povos, todas as aldeias, contra essa PL 490, esse marco temporal. Aqui, é, o prefeito está de parabéns, Dudu Vieira, porque antigamente, era diferente, hoje em dia ele tem essa cobertura, que tá os povos aqui, vendendo, suas verduras, né, a cobertura excelente, né, ele tá de parabéns, o prefeito Dudu Vieira. Gostei muito, prefeito, do que o senhor fez, porque o povo estava no relento, as barracas eram de lona, eram de madeira, quando o vento batia, as pessoas se moeravam tudo, porque a lona voava por causa do vento, e hoje em dia não, tá tudo cobertura, tudo bem organizado, né, o senhor tá de parabéns, toda, e a sua, toda a equipe da prefeitura do Conde Bahia. Vocês estão todos de parabéns, graças a Tupan, Anderu. Bom dia, pra todos, Tatuara, Sobre vapor vagas, e aí o carro verá, caramba, e aí o senhor vai, vai, é a coisa duro.